Olá, seja muito bem-vindo ao canal Lojinha da Sonzinha. Eu sou a Sonzinha. Hoje vou mostrar como fazer mais uma máscara de tecido de dupla face. Tanto vou usar pela parte da frente como da parte de trás. Eu vou colocar no rosto para vocês poderem ver. É muito fácil de fazer. Se gostar, carregue em gosto. Se não está inscrito, convido a inscrever e ativar o sininho para receber as notificações. E partilhe com os amigos que ajudam a deixar o canal. Vamos ver o passo a passo? Vão precisar de dois tecidos diferentes e de preferência que seja 100% algodão. E a medida dele é 18 por 19 de altura. Este também, 18 por 19 de altura. E eu optei por serem os dois diferentes, mas isso é uma opção vossa. Dois elásticos. Eu escolhi elástico rolinho, mas pode ser outro tipo de elástico. E a medida de cada um é 17 centímetros. Alfinetes, tesoura, fita métrica ou régua, ferro de engomar e máquina de costura. Do lado que tem 18 centímetros e este também, vou juntá-los colocando direito com direito. E na máquina de costura, vou fazer aqui uma costura reta em cima e outra em baixo. Rematando o início e fim. Já está cozida a parte de cima e de baixo. O elástico vou meter por dentro. Aqui a pontinha um bocadinho para fora. E vou cozer na máquina de costura, por aqui abaixo. Deixando ficar aqui uma abertura, mais ou menos uns dois dedos, para poder virar. E quando chegar aqui, vou puxar o elástico para baixo. É a outra ponta. As pontas do elástico vão ficar uma em cima e outra em baixo. E deste lado, vou fazer exatamente igual. Vou meter o elástico. Vai ficar aqui a pontinha também. Cozo. E este aqui, cozo também até baixo. Meto também aqui a pontinha do elástico. As pontas ficam aqui. Este vou coze-lo todo. E este aqui, vou deixar ficar uma abertura com dois dedos para poder virar. Já cozi de um lado e do outro. Aqui assim a pontinha. Deixei a ficar aqui. Vou cortar um bocadinho o elástico. Aqui os cantinhos. O canto e o elástico. Aqui também. E vou virar. Vou passar o ferro. Já passei o ferro e a abertura que tem aqui de lado. Vou fechá-la mais tarde, quando fizer as preguinhas. Vou fazer agora aqui três preguinhas. Vou calcular mais ou menos aqui. Fazer uma dobra. E colocar para cima. Finetar. Porque depois aqui a altura tem que dar dez centímetros. Vou calcular aqui a outra mais ou menos. Colocar para cima. E aqui outra. E agora vou ver se está correto. Dez. Dez de altura. Aqui também. Tem que estar aqui por todo. Dez centímetros. E esta aqui. Depois de estar certo as preguinhas. Vou passar a ferro. Vou vincar. A parte de trás também. A parte de frente fica assim. Com as pregas para baixo. E a parte de trás. Fica com as pregas para cima. Agora vou novamente alfinetar. Para poder cozer à máquina. Embora estejam vincadas. Para não correr o risco de sair os dez. Agora vou à máquina de costura. E vou cozer por todo. Para também poder fechar a abertura. Não esquecendo de arrematar início e fim. Já cozi por todo. Está finalizada. Esta máscara tanto pode usar deste lado. Como pode usar deste. Só tenho que virar as pregas para baixo. Ao abrir. Fica assim. E se quiser usar do outro lado. É só virar as pregas para baixo. E abrir também. Fica assim. Aqui o elástico com 17 centímetros. Mas se vocês acharem que é muito ou pouco. Vocês têm que se sentir confortáveis com o elástico. Isso é uma questão de vocês verem. Espero que tenham gostado. E se gostou. Não se esqueça de clicar em gosto. E partilhe com os amigos. Muito obrigada por ter assistido. E até breve. Beijinhos.